O Instituto da Permissão de Saída não se aplica ao preso provisório. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Legenda Adriana Zanotto